E aí rapaziada, tranquilidade demais, mais um vídeo iniciando pra nós aqui E eu vou trazer um conteúdo hoje diferente rapaziada Escolhei aqui um suporte de GoPro que eu tinha pra colocar em boné Eu tava sem o suporte invertido pra fazer uns conteúdos assim de carro, mano E aí eu descobri que isso aqui fica perfeito no bonézão, não sei se vocês estão conseguindo ver ali, ó Pareço um maluco, né? Com uma câmera na cara, mas é isso mesmo E eu quero, mano, levar vocês pra fazer um conteúdo de carro, família, é isso mesmo, mano Eu fico sempre assistindo a rapaziada aí no YouTube, dando um rolezão de moto, motovlog Fico vendo a rapaziada aí fazer os conteúdos de carro também E da hora que eu consegui, mano, ter esse Subaru aqui, é um Subaru Empresa 2.0R Automático, tá ligado? Automaticão E eu vou até pegar meu paeira aqui, porque agora vai dar um rolê Vou parar num posto ali pra dar uma calibrada nos pneus, porque o meu pneu esquerdo, o dianteiro, tá... Ele tá murchando, entendeu? E vou levar a gente aqui pra dar esse rolezinho aqui e depois levar o carro no estacionamento onde eu tô guardando ele Fechou? E vamos que vamos, mano O rolezinho aqui é em Osasco, família Aqui a gente tá em São Paulo, Osasco Pra quem não tá ligado Vamos que vamos, mano Aqui nesse carro, família Tem alguns vídeos aí no meu canal aí Uns vídeos anteriores aí, acho que de no máximo dois meses, três meses Que eu fiz algumas alterações nesse Subaru que eu comprei há mais ou menos oito meses atrás Não, mentira, dez meses atrás já, tá ligado? Eu vou virar aqui daquela setinha básica E eu comprei há dez meses atrás mais ou menos esse carro Eu peguei ele bem original, bem conservado Ele tá com duzentos e doze mil rodadas Eu já rodei doze mil quilômetros com esse carro aqui Já tem conteúdo no canal Eu já fui pra Belo Horizonte jogar soft lá no evento Já fui pro Sul com esse carro Fiz uma mudança inteira nesse carro Esse carro é enorme, família Enfim, mano E aí eu já fiz algumas alterações Como escapamento Então eu tenho um escapamento feito Eu tirei o abafador central Que fica aqui embaixo dele Então ele tá no catalisador E aí já veio um cano reto Até o abafador final lá Que é um abafador esportivo Fraga E eu fiz intake nele também, mano Tudo no mesmo lugar, né? FBO, escapamentos Gusão lá da FBO, mano Deu mó moral pra nós Fez um trampo sinistro Tem vídeo aí no canal também E aí eu liberei mais ar Entrada de ar e saída de ar Tá ligado, família? Pra ganhar uma forcinha a mais Ele é 4x4 Já é um carro da hora pra tocar na cidade E aí tem um filtro Cayenne na frente Intake FBO Que vai direto lá pro... É pra TBI, né? Se eu não me engano Me corrijam se eu estou errado Mas acho que é pra TBI Liga direto ali Então o negócio tá sugando ar pra caralho, mano E aí depois lá do Gusão Eu levei ele pra shippar o pedal dele Então esse daqui é um pedal É... Shippado O que significa, mano? E o que significa? Que ele dá uma resposta mais rápida pra esse carro Entendeu? Como ele é automático Mas ele tem aqui o câmbio sequencial também É só você jogar pro lado aqui E jogar pra cima ou pra baixo Engate bem rápido também, mano Acho da hora O Gusão mesmo comentou isso comigo É... Que ele achou que o engate do... Das marchas são bem rapidinha Por ser automático E aí melhorou mais a resposta Com o Eurobooster, mano Que eu coloquei lá na SFI Chips Faz também mó cota, mano Que eu coloquei Nem lancei os conteúdos pra vocês, mano Na verdade eu acho que o conteúdo vai vir Depois desse aqui Ou antes, não sei Mas vocês vão ver eu instalando lá O cara explica certinho Mas depois Eu mostro pra vocês também aqui Como funciona Você mexe no aplicativo do celular, mano Pega o celular Programa como você quer o pedal E o pedal fica sinistro, tá ligado? Fica rapidão É da hora E o que mais que eu fiz, mano? E tá nas rodas 18 da M6 Então eu coloquei umas rodonas já Umas rodas antigas Que eu tinha no meu Corolla antes E aí eu... Coloquei também... Aí eu larguei as... As... As 18 225 225 40 18, beleza? Essa é a largura dos pneus Que eu tô usando Então o carro tá bem calçado, mano O carro tá bem calçado Tá com gripe bom Então... Da hora Vambora Vamos pegar a Corifil aqui, ó Aceleragem na frente dos caras aqui Que os caras tão embaçando no cocô aqui Vamos que vamos Queria lançar uma musiquinha aqui Pra gente ir ouvindo Mas dá flag, né, mano? Morro, hein? Aí não viram Mano, foda só da câmera Ser da cara, mano É que fica bem Um pouco complicado A gente... Eita, porra Quase queimou o banco aqui atrás, mano Com cigarro Não fuma aí dirigindo, mano Puta, que merda Mas o carro é maneiro, família Tem a percepção aí Do que eu tenho do carro É da hora A gente tem... A gente tá bem mais baixo Que os demais mesmo Esse carro é muito pregado no chão, mano Ah, senti a diferença nisso O carro, tá ligado? O carro é bem pregado no chão Da hora também Pra dar um toque Mas eu já preciso Dar uma baixada Nessas molas aqui Como eu coloquei as 18 A original dela Dele é 16, certo? Eu peguei as 18 Mais larga Aí eu preciso Dar uma encolhida Nas molas Eu já sei até onde eu vou levar Pra dar uma encolhida Nas molas E dar uma encaixada Nele na aerodinâmica Sabe? Eu sinto isso Quando eu tava as 16 Ele tava mais baixo Então quando você sentava o pé, mano O bichão colava E não jogava pra trás Agora ele já Eu sinto ele mais alto Então entra mais ar embaixo Então eu sinto ele balançar mais Tá ligado? Nas aceleradas Nas curvas Mas mesmo assim Tá pregadão Não tem jeito Nossa, o Botoca Tá na calçada Parça Olha o desespero Do cara O maluco Tá na calçada Nego Pra que pilotar Dessa forma Olha lá Que loucão Olha lá Para, mano Tá de moto Já, porra O cara já anda No corredor E aí, babai Suave? Tô gravando aqui, mano Dá um salve Na galera aí, porra Valeu, parceira Da hora Tamo junto Olha o maluco, mano Pegou um bagulho Terreno e chácara, velho Da hora Enfim, mano Os caras deveriam, mano Usar o corredor aí Já é rápido pra porra Os caras ainda querem sair Tipo a milhão Subindo na calçada Doidão Mas é isso Cada um e cada um Vamos que vamos A HRV zona Ficou da hora, né, mano É 4x4, ó Aquele AWD lá É all wheel drive 4x4, mano Uma vez, galera Tipo uns 5 anos atrás, mano Eu quase Peguei uma Uma CRV Isso aqui não é HRV É CRV Das novas Eu quase peguei Uma CRV Ano Era 2012 Eu acho 2013 Já, né Nesse estilão, sabe Grandona Com facelift E tal E aí eu acabei Optando pelo Corolla, mano Na época E aí eu tinha Na época Quem é antigo No canal aí Tá ligado Aí tinha um Corollão Corollão tava nessas 18 Que tá hoje no Suba É a mesma furação Por equipe que pareça Nem sabia disso E é isso, mano Suave, papi Valeu, mano Esse cara já queria Vender as balinhas ali Tio Tá ligado Eu tô dando um jetzão Com vocês mesmo, família Porque o posto Pode ser qualquer um, né, mano Mano, o que vai crescendo O carro, tio É absurdo Caralho Muito foda, mano Muito foda, amigo O carro cresce demais, mano Cresci aqui, família É o Zascão, mano Eu vi essas porra Tudo ser construído Eu posso falar Que esses prédios Tudo aqui, ó Vou mostrar pra vocês verem, ó Esses prédios Tudo aí, ó O pai que viu Construir essa porra Tá ligado? É, naquele naip, moleque Naquele naipão Vi o shopping se construído O super shopping aqui embaixo Shopping União lá embaixo Ali, ó A gente vai passar na frente Isso aqui tá do outro lado Da avenida Esse açaí aqui Essas porra tudo Vamos que vamos Saídia de farol Tem parigueirão, viu 4x4 puxa Olha, o shopping é na esquerda Olha lá Tá vendo? Chave Nós já andamos fumegando, família Esse carro de parra É só riser, ó É, mas esse carro é muito bom, velho Sério Eu digo assim, família Não é um dos mais fortes Que a gente vê na net Não é nada disso, tá ligado? Mas é um carro interessante Pelo conjunto Saca? É um carro confiável Entendeu? É um carro que tem uma mecânica Boa pra caraca 4x4 É hatchback Bem mais leve que os carros maiores Marmitona 2.0 Esse aqui por ser o R Ele tem o Essa pegada mais esportiva Entendeu? Troca de marcha mais rápida Eu imagino que seja isso, né, mano Eu não sou nenhum Nenhum guru da Subaru Mas eu imagino que seja isso Porque tem outros modelos dele também Eu acho que não tem essa pegada, entendeu? Então isso que é a chave do carro Rolhezinho de boa, mano Vamos ligar o farol aqui Eu já ligo os faróis, família Porque ele fica no milha Eu acho muito bonito Fica bonito pra caralho De ir olhando de fora E fica as luzinhas dele Olha lá Eita porra Não dá pra virar mais que isso não, cuzão Quase tralou o retrovisor Elezinho Tá vendo? Retrovisor elétrico Que precisa arrumar Ele só não rebate eletricamente Entendeu? Uuuu É bom pra fazer ultrapassagem, hein, velho Se o automático não funciona Você baixa aqui na marcha aqui, ó No sequencial e dale, velho É o motor que roda alto também Tá ligado, família? Olha lá o caminhãozinho Vem a milhão Querendo acelerar Agora ele vai querer entrar aqui, ó Tá vendo? Ai, mano Vou deixar esse tiozinho entrar aí Porque ele tá trampando E é um caminhão, né, tio? Eu sou trouxa Pelo menos ele deu um joinha Olha lá Isso mesmo, papi Vambora Tamo chegando no posto já Um shellzinho aqui Que eu abasteço Opa Coisa do carro O bagulho vai embalhar Muito foda Aí, automático, mano Esse é o pedal, tá ligado, família? O pedal, ele aciona rápido Se eu desligar aqui no celular Vocês vão sentir que ele vai ficar Carregadão Então o carro, ele não parece Mas ele tá espetado, mano Entendeu? Só não parece Eita, porra Você não vai virar agora, né? Exatamente agora, né, tio? O postinho tá ali, ó Vamos que vamos Vixe, o celular nem reconhece o Face Nem reconhece Com essa câmera na cara Sai, mano Eu quero escrever o número, porra Poxa, que reconheceu Ai, buraco do caralho Calibrador aqui mais pra frente Aqui, ó Olha os caras aí Ixi, já tem gente ali, mano Esse cara tá calibrando Ou o cara só guardou O cara parou o carro No calibrador, mano Vamos esperar ele sair Enquanto isso eu mostro pra vocês O carro de fora, mano Algumas alterações que eu fiz externa também Que eu ganhei um aerofólio Original STI da minha mina, mano O carro é exatamente esse aqui, ó Tá bonito, né, família? Esse aerofólio aqui, ó Que eu ganhei Genuíno STI Com os LEDs Chicote, mano Plug e play, velho Eu não peguei aquele grandão Mas quem sabe mais pra frente eu pegue Porque isso aqui foi uma oportunidade O mano deu maior atenção pra nós E é isso Escapamentozão Entendeu? Bom, vamos ver se o cara aparece aí Pra tirar o carro Vou perguntar pros mano ali Pros frentistas Não achei o cara Então o que eu vou fazer? Porra, tem alguém acelerando Monstrão Eu vou parar aqui mesmo, ó Acho que o cabo vem até aqui, mano Ah, isso aí Vamos ver O peixão tá roncando um monstro 41 Teneuzão 18 Pra andar fofo Ainda fofo Nildo Ixi, era uma senhora, mano Tá lá? Vai Ficaram um cara, mano Esse aqui tá murchando, família Eu dei umas pancadas nervosas nele Eu tava usando, tipo, Libra errada Tá ligado? Tava usando 33, eu acho, mano E o bagulho é pra usar Mais de 40, tá ligado? E ele tá murchando toda hora, mano Já vi uns pneuzinhos Pra trocar ali Os pneuzinhos Sai tipo É 300 e poucos reais E aí eu vou ver se eu troco Eu vou trocar os dois dianteiro E depois os dois traseiro Eu tenho que fazer a cambagem A cambagem de lá Ele tá comendo por... Do lado esquerdo do pneu Tá comendo essa área aqui, tá ligado? Na frente Dos dois lados Então tem que já dar uma... Dar uma cambagem monstra nela Tá ligado? Nossa, peraí Vamos ver quanto que tá isso aqui Eita porra, caiu Mano O pininho nem sei onde tá, tio Onde ele tá, mano? Caralho Saiu voando a minha mão Eu tô com o cofre aparecendo aqui Porra Toda errada É isso, família Então eu só fiz esse vídeo aqui Aproveitei o momento aqui Pra gente vir calibrar o pneu do carro É... Tô testando o conteúdo Então se vocês gostarem Desse tipo de conteúdo Me falem Que aí eu faço mais Tá ligado? Tô testando coisas aqui Tô mexendo no retrovisor dele aqui Porque tá meio baleado ali Demorou? Então se inscreve aí Deixa o seu comentário Se curtiu Me fala aí Me dê ideias E aí o próximo vídeo Vai ser a gente voltando daqui Para o estacionamento Vamos tentar meter uma bala aí Taria que andar mais rápido É nóis, família Tamo junto Tchau Tchau